O Projeto de Deus é a propagação do Evangelho por toda a igreja, em todo o mundo, a toda criatura. E cada cristão tem essa tarefa a cumprir. Alguém que conhecia Cristo me evangelizou e através dessa pessoa, hoje, graças a Deus, eu estou firme e forte na presença do Senhor e sinto privilegiada de ajudar outras pessoas a conhecerem o Evangelho. A gente sempre vê na televisão as pessoas, né, dando testemunho que um é abençoado e o outro é abençoado. E o pessoal, e o missionário, sempre tem chamado essa atenção. E nessa eu senti o desejo de colocar a minha empresa, porque ele sempre tem falado que tem colocado os patrocinadores diante das orações dele. E Deus tem abençoado e tem multiplicado cada um deles. Porque a minha oração é que o cliente seja abençoado e o cliente dele seja abençoado também, para que todos nós venhamos ser abençoados em nome de Jesus. Peça-me e eu lhe darei as nações por herança. Diz o Salmo 2 Todas elas queremos, Senhor, das maiores às menores, para que Seu reino seja estabelecido. Bem, a minha vida antes de conhecer a Cristo era vazia. Estava buscando e buscando algo que me enchesse. Eu tinha muita necessidade de Deus. Eu andava, buscava igrejas, mas eu não encontrava. Até que um dia eu estava em casa, procurando algo na televisão para ver que me interessasse, e eu encontrei o show da fé com o Dr. Soares. E esse foi um dia que marcou a minha vida. Eu entrei e até o dia de hoje dou graças a Deus por ter me levado ao Ministério da Graça de Deus. Naquele dia desapareceu o vazio da minha vida e o nosso Pai Celestial veio encher o meu coração. E aos patrocinadores, porque são, na verdade, uma das principais colunas da igreja. E através deles eu fui salva, assim como milhares e milhares de outras pessoas. Deus tocou meu coração um dia e me disse, você pode. Ele sempre me diz isso cada vez que Ele crê que eu posso fazer uma coisa. E eu, a partir desse dia, eu comecei a patrocinar a obra de Deus. Esse programa chega a muitas pessoas. E, na verdade, isso é de grande valor. Graças te damos, Senhor, por esta obra ser tão eficaz e ter feito de nós mensageiros do Evangelho da Salvação.